O vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido aqui no canal Eu perguntei pra vocês em um dos vídeos aí de recebido Se vocês queriam ver um vídeo de calçados essenciais aqui no canal E vocês falaram que sim, então o pedido de vocês é uma ordem Eu separei 8 dicas de sapatos essenciais Sabe aqueles sapatos coringas que vale realmente a pena você ter? Porque eles são super versáteis e também separei algumas dicas aqui de styling Com alguns truques aí pra você conseguir um alongamento visual E tirar partido também de alguns calçados pra favorecer a sua silhueta Tá a fim de conferir esse vídeo? Então bora lá comigo! Bom, o primeiro modelo que eu já separei pra essa lista é a sandália de tiras, né? Vocês estão chegando aí no verão, esse é um modelo que tá super em alta É super tendência nesse verão Ele vai vir com amarrações, com laços, com nozinhos, com estampas lisos, bordados Enfim, pra todos os gostos realmente E eu até citei essa sandália lá no vídeo das 6 tendências que fazem milagres no nosso corpo Se você não viu, vou deixar o card aqui pra vocês, tá certo? Lá nesse vídeo eu expliquei pra vocês o poder de alongamento que essa sandália tem, né? Porque ela deixa realmente todo o dorso do pé à mostra E por esse motivo ele dá a sensação que a sua perna é mais longa Então super favorece E por esse motivo também ajuda a dar uma afinadinha na nossa silhueta visualmente Mas esse é só um bônus desse modelo Porque o grande motivo dele realmente ser um essencial no nosso guarda-roupa É o fato que essa sandália é um modelo clássico Então você vai conseguir usar ela por muito e muito tempo Até ela acabar, provavelmente Porque agora ela está em alta Mas ela tem uma carga clássica, né? Ela é um modelinho clássico que você vai conseguir usar ela por muito tempo E principalmente ela consegue compor looks de diferentes estilos Então ela vai desde o mais casual Vai ir compondo looks com shorts jeans, calças jeans Com vestidinhos casuais E até em looks mais formais você consegue usar esse modelo de sandália Com looks de trabalho, né? Com vestidos de festas Então realmente ela é um essencial no guarda-roupa feminino O segundo calçado é o escarpão preto ou um pep tour preto Por que eu estou falando preto? Estou frisando aqui a cor em si Porque normalmente esse modelo Ele já tem salto e normalmente também tem um bico aí mais fino, né? Eu também tenho um de bico redondo Mas ele tem salto Então por causa do salto e por causa desse modelo também Que mostra bastante o peito do pé Ele já consegue te alongar E o preto ele é um essencial Porque ele tem um peso visual muito grande Então ele passa mais seriedade, mais autoridade E também refinamento Então ele é um coringa Você ter o preto aí Porque você consegue também fazer um look super descolados Moderninhos, fashionistas Usando aí uma calça jeans e uma camiseta E um bom escarpão Mas você também consegue levar o escarpão preto Para os ambientes mais formais Por causa desse peso visual que ele possui Por isso ele é um super essencial no nosso guarda-roupa Agora, se você já tem o preto Aí investe no nude Porque o nude também é um coringão E a gente sabe que ele alonga ainda mais, não é mesmo? Fica aí como uma segunda opção para você O escarpão nude Se você não tem nenhum Investe primeiro no preto, tá certo? Agora o terceiro essencial Esse sim precisa ser nude Porque esse essencial é um sapato baixo nude Pra que um sapato baixo nude, Camila? Porque quando você quer usar um look sem salto Mas com aquelas peças que você sabe que pode te achatar E você já não tem o recurso do salto para te alongar Aí é interessante você contar com o recurso da cor nude Porque o nude é realmente igual a invisível Ele some realmente no nosso pé E ele acaba alongando mais a nossa silhueta Então pode ser um tênis nude Um Oxford nude Uma rasteirinha nude Acho muito digno ter uma Uma sandalinha Uma slide bit Independente do modelo Eu mesma tenho vários E normalmente eu uso com aqueles modelinhos de calça De saia Ou de vestido Que eu sei que pode me achatar E uma outra opção também bem bacana Pro sapatinho baixo nude Tá metalizado no tom gold rosé Ele também tem esse efeito aí De invisibilidade na nossa pele Não faz a divisão nenhuma no nosso pé Então ele fica mais invisívelzinho aí E faz às vezes com muito louvor De um bom nude Quarto essencial que não podia faltar na minha lista É claro que é Um tênis branco Ou um tênis nude Aí você vai falar Cá, mas eu não gosto de tênis Eu não consigo usar tênis Para mim tênis só na academia Aí aqui a dica é Procure esses com solado mais retinho Parecido com o All Star Com o Keds Normalmente esses modelos também Tem um modelinho mais clássico, né E tem um modelo também mais arrumadinho Ele não vai deixar o seu look tão esportivo Mas ele vai deixar o seu look casual e confortável Esse modelo de calçado Ele é um essencial Por quê? Porque ele é perfeito para você usar Para ir às compras Para viajar E também para aqueles locais Que você precisa de um look mais descontraído E mais casual E uma coisa eu te garanto Depois que você investir em um Você nunca mais vai conseguir viver sem eles Agora Dica extra aí Para quem não consegue realmente usar Nenhum modelo de tênis Um modelo bem bacana São os modelos de Oxford Que tem uma solinha mais branquinha Essa solinha é tipo Tipo uma flatform Só que não tão grossa quanto a flatform Na minha coleção mesmo Em parceria com o Vosite Tem vários modelinhos desse tipo de Oxford E o que é interessante nele É que você tem o conforto de um tênis Mas com cara de Oxford O que deixa naturalmente o seu look mais arrumadinho E mais clássico Se é esse o seu estilo O quinto calçado é essencial É sem dúvida nenhuma Uma bota sem salto Ela pode ser de cano alto Ou de cano curto Agora o fato é Que ela precisa ser realmente sem salto Porque a bota sem salto Você consegue usar em mais ambientes Se tanto pra looks mais arrumadinhos Quanto em looks mais de dia a dia mesmo Você consegue de fato Aproveitar mais de todos os benefícios Da sua bota Se ela for sem salto Agora se você já tem a sem salto Aí pode investir em uma com salto Pra valorizar aí os seus looks realmente mais arrumadinhos O sexto sapato essencial É sem dúvida nenhuma Ter uma boa sapatilha Sabe aquela sapatilha coringa Que você consegue usar realmente com tudo Uma dica também extra É pras meninas que querem um alongamento visual É optar por sapatilhas com bico fino Mesmo que elas sejam originais Com estampas, com texturas Esse modelinho de calçado Também é um modelo bem bacana Pra você usar um pouco mais Nas texturas, aplicações E até mesmo na cor Porque a sapatilha é um modelo clássico É um modelo também atemporal Que provavelmente você vai conseguir usar ela Até acabar Gente, dois modelinhos de calçados também Que são essenciais Que você pode investir Porque eles são modelos realmente clássicos Também atemporais Que você vai conseguir usar por muito e muito tempo É o Oxford e o Mocassin Eles são sapatos aí de meia estação Eles não são tão abertos Mas também não são tão fechados Então, eles são muito interessantes Você ter aí alguns modelinhos no perna-roupa Principalmente pra esses dias Que tá fresquinho, não tá muito quente E esses modelos também Por serem modelos clássicos Você também não precisa comprar Aqueles modelos antiguinhos E ultrapassados não Você pode apostar em cores mais vibrantes Cores mais alegres Modelos com aplicações Com texturas Pra modernizar o seu look E pelo fato deles serem clássicos Você também vai conseguir usar eles Até eles se destruírem Agora a última dica Uma dica realmente de estilo São aqueles sapatos E aquelas texturas Que eu não deixo faltar no meu guarda-roupa Eu acho que não deveria faltar no guarda-roupa De nenhuma mulher Um é o metalizado O metalizado, gente Ter um bom escarpão Uma boa sandália É tudo de bom Porque eles também podem te salvar E na hora que você precisa de uma sandália Pra uma festa Você tem ali o metalizado Ele vai conseguir cumprir Com muito louvor O papel dele De arrasar em uma festa Um outro calçado Que não pode faltar no meu guarda-roupa É um bom sapato vermelho O vermelho Ele causa um impacto visual Muito grande Ele é muito fácil de combinar Seja ele uma sandália Ou um escarpão E por último Um sapato de animal print Eu acho muito digno A gente ter pelo menos Um modelo de calçado De animal print No nosso guarda-roupa Pode ser um escarpão Um tênis Sapatilhas O que é tudo de bom E também É uma estampa temporal Que você pode usar Durante o ano inteiro Porque ela não está ligada A nenhuma estação do ano E ela tem uma conotação Mais sexy Mais feminina Que pode dar um toque Todo especial Pro seu look Bom, gente Então Essas eram as minhas dicas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me conta aqui Nos comentários Se você já tem Esses calçados Que eu citei aqui E eu também Deixei aqui No box de informações O link De todos os calçados Que eu mostrei Aqui no vídeo Os da minha coleção Também E os outros De outras marcas Se ainda estiverem disponíveis Nas lojas Tá certo? Não esquece É claro De dar aquela moralzinha Pra nega Curte aí o vídeo E compartilhe esse vídeo Com as amigas Chama todo mundo Aqui pro canal Pra ficar antenada E estilosa Como você Tá certo? É só isso por hoje Gente Beijão Tchau, tchau Tchau